E tamo de volta com mais Batemkaitos Origin. Bom, resgatamos o Rei Ladekan e o Ghibari. Agora temos que vir aqui, de volta pra cidade, resolver os probleminhas. Antes eu vou fazer uma luta na arena, vamos lá. The Coliseum. Dependendo da luta vai ser fácil e rápida. Vamos vir aqui. Ahn, 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 registrar pra uma luta, ranking 2, ahn, The Human Wave. Vamos lá. Será que isso aqui vai ser difícil? Eita, só soldado. Simbora. Morreu. Caramba. São fracos. Ok. Morreu. Esplode o cara do meio. Boom. Caraca, caiu no chão, não morreu não. Agora morreu. Agora vai vir o pessoal... Uai. Morcego? Que estranho. Era pra vir humano. Não era pra vir morcego, não. Vou atacar o laser. Aê. Sobrou um ainda. Morre logo. Acabou, né? Opa. Tecnicamente a gente foi enganado aqui, né? Era pra ter só o humano aqui. Enganaram a gente. E aí... Caramba Bichinho resistente Vou matar logo Aê Acabou Opa Caramba Vai lá, laser Maluco? Esse dano é muito alto, cara Morreu Morreu Aê Acabou, acabou, né? Eita Vai morrer aquele ali Eita Seja! Vamos fazer isso! Nice timing! Vamos lá! Vai tomar… O combo! Acabou! Caramba! Veio bastante inimigo, né? E não veio só o humano. Eu pensei que ia vir só o humano aqui. Ok. Acho que não tem como comprar nada agora. Vamos vazar. Essa foi a primeira luta da arena. Quer dizer, do vídeo, né? Vamos lá! O rei deve estar esperando a gente. Vamos ver o que vai ser dito. Em que conclusão chegaremos aqui? Deixa eu beber minha coca. Cara, agora que eu me liguei… A gente já falou com o reino já no episódio passado? Eu acho que a gente já falou com o reino no episódio passado, pô. Vamos sair. A gente tinha que ir para um lugar chamado alguma coisa Vents. Eu acho que era por aqui. Ahn… Não. Não vou sair agora, não. É para cá que tem que vir, se eu não me engano. A gente tem que resolver a parada da ventilação, né? Eles invadiram o sistema de ventilação da… Da cidade. Ahn… É lá em cima, pô. Não é aqui não. É lá no castelo. Vamos vir aqui. Eu acho que eu sei onde é. Não é para cá, é claro. Eu acho que eu só sei onde é já. Para cá. É para cá na parte… Olha o cara fazendo flexão. Ei, você tem tempo livre? Queria trocar Magnus. Opa! Bora! Ahn… Vamos trocar Magnus repetido aqui, né? Ahn… Ele tem só coisa ruim, cara. Deixa eu ver. Ahn… Não. Deixa eu ver. Espada… Olha… Olha… Oh, aquilo ali é o quê? Eu quero… Eu quero… Eu quero o elmo de capa. Ahn… Deixa eu ver. Faca… Faca… Ahn… Eu vou aceitar. Opa… Não… Mas não o queiedi não. Espera… Opa… 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 Eu aceito. Pronto O Kappa Helmet é útil É bem bom Ok Pra cá tem o que? Uma mulher com as crianças correndo Fiquem quietos As pessoas vão pensar que eu sou uma terrível mãe Ninguém me escuta É, eu sou uma mãe terrível então Uma velha sentada sozinha E aí velha Ok A velha tá sentada enquanto tá todo mundo ocupado Nada aqui, vambora É, aqui era o outro lado que a gente já veio Vamos lá, vamos subir O brasão de diadema O que que isso dá? Aumenta o espírito Legal Ah, eu só quero ficar aqui e ver as nuvens com o meu avô Ok Dá pra ouvir os cavaleiros praticando lá embaixo Ahn Lady Celsica foi apontada como líder dos cavaleiros pro Rambari Ó Por um tempo a promoção dela foi uma boa Foi dito como um bom acordo com o su... O que? Não entendi Mas agora Agora as pessoas ficam se perguntando Por que Rambari escolheu ela Caramba Preconceito com a mulher Ahn Ô carai Aê Ah lá Eu não tinha vindo aqui, cara Eu não tinha vindo aqui antes Armas de fogo não são utilizadas Os cavaleiros valorizam muito mais a força Ô louco Os cavaleiros treinam e não usam arma de fogo aqui Ó os caras fazendo pulo chinelo Bom, não é... Não tem nada pra fazer aqui Vambora Eu queria ter vindo aqui pra pegar... É... Dar uma olhada nas coisas aqui Porque eu não tinha vindo aqui antes E eu pensei que fosse ter alguma coisa da história aqui em cima Mas não tem Vão vazar Só checando as janelas aqui Nada Vambora Ahn O rei tem que aprender o lugar dele Esses bastardos imperiais Como ousam mexer com os cavaleiros de diadema Blá, blá, blá A saída é na direita Ok Estaremos atrás de você Ok, vamos lá Obrigado, príncipe Quer dizer, rei Aê Cloud Vents Esse lugar não tem no primeiro jogo Se eu não me engano Ah, ele tem sim, na verdade Não a área toda Sou eu Qual o problema A vanguarda máquina está em diadema, senhor Eles 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 pegaram o nervo central do continente Acho que eles estão Colocando Ahn Preparando pro máquina Tudo que envolva pro máquina Consegue pará-los? Eu vou tentar, senhor Não faça nada Não faça nada Descabido Seu objetivo É garantir a assistência Do rei Ladekan Eu sei, senhor Mas Não posso ficar aqui olhando Eles tomarem diadema? Você tem razão Bom Está em suas mãos Não evite me contatar Se alguma coisa acontecer Entendido Esse vento é muito forte Não podemos ser pegos Passei Hahaha Vamos lutar aqui, né Esse bicho é qual elemento, hein? Deve ser tudo água Aê, porra Só porrada, cara Só briga boa Puro pessoal Eita Carcaça de poder Aumentou o ataque Tem que morrer aquele ali Aquele ali que aumentou o ataque Tem que morrer Vamos ver se eu consigo matar aquele ali agora Caramba, ele deu Ele deu blind, né Na personagem Filho da mãe, cara Ok Tem um pessoal perigoso aqui, hein Uns bichos perigosos aqui Caramba Caramba Vamos ver Vamos ver o dano deles Ah, eles têm dano de sombra É, peraí Peraí, deixa eu ver Peraí, diadema Aqui, ó Eles são fracos contra fogo E luz Ok Fogo e luz Eu tenho um deck de luz aqui, galera Em off Eu fiz um deck de luz Ahn Eu só não sei se ele vai ser útil Vamos testar O Sagi usa ataque físico E os outros personagens usam dano de luz No caso O Guilo Eita Peraí Maluco Do nada Uma high potion Vamos lá Bater no robô Só porrada Aí Caramba Que é isso Matou o cara Tomou o Guilo, cara Tadinho do Guilo Nossa Essa Aê, tá vivo Cura Vai tomar flechada Vai tomar arabesque Caramba Beleza Beleza O deck de luz Ele funciona Mas ele não é tão bom Ahn Essa máquina aqui Eu acho Sinceramente Deixa eu ver aqui Ela é fraca contra a eletricidade, né? Deixa eu ver Se ele vai apanhar bastante Pra luz Se ele vai apanhar bastante pra luz agora Eita Eita Deu Deu miss Sorte Flechada Flechada Morreu Morreu Vamos ver o dano que aquele segundo vai levar ali Caramba 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 É uma arma de dano de trevas Olha isso Não pode ser desequipado Quando é equipado Ataque 99 Durabilidade 5 Caramba, cara É pro sag Ela Beleza Testamos o deck de luz aqui Contra o inimigo Fraco contra a luz aqui Vamos vir aqui Vamos explorar os lugares aqui primeiro Antes de sair andando Ahn Não dá pra vir aqui Não tem nada pra cá Ih, eu vou ser empurrado Já era Ah O robô Ah não Foi o robô não Eita Não tem nada Tomei Não tem nada Era Oh Eita Isso Isso Deu Gostar Eita Ah O que é isso? Vai morrer Boa Caramba, errou tudo Aham Bate Caramba, cara Tô tendo dificuldade de combate O RNG atrapalha Eu vou mudar as paradas Vou colocar uma Umas cartas mais ofensivas Aqui, cara Pra ver se fica melhor Caraca, não matou Morreu Eu vou ter que mexer nesse deck aqui Pra ele ficar Mais equilibrado Vamos ver aqui rapidão Ó Eu não sei se a A bebida quente é boa, tá Eu vou fazer o seguinte aqui, ó A bandagem fica Isso aqui sai A bebida quente Fica também Deixa eu ver Deixa eu ver Não vale a pena colocar duas habilidades de ataque aqui Talvez vale a pena colocar uma habilidade de dano físico pra Pra personagem aqui Ou tirar a cegueira Vamos colocar isso aqui, ó Pronto Isso aqui tira a cegueira do grupo Agora Não Quase fui pego Baú Caramba Outro laser Pro robô Qual que é a fraqueza deles contra a raio, hein Eu acho que eles tem uma resistência até que alta contra a raio É É Não O robô é baixo, né Mas Esses aqui é tudo fogo e luz A fraqueza Vamos ver Não Ah Fui empurrado Eu quero ver o que tem lá em cima, cara Deixa eu passar, jogo Não Sai daqui Eu vou ter que lutar Eu não vou conseguir passar de qualquer jeito Vamos vir aqui Ah, droga Ah Eu quero ver o que tem do outro lado Liar Ó É E Correu! Me cegaram! Limpa a cegueira! Caramba! Caramba, ele errou um ataque do combo ali, desgraça! Limpa a cegueira! 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 Morreu! Boa! Aê, acabou Vai tomar laser Nossa, ele tomou dois ataques de fogo Boa Acabou Será que eu vou conseguir dar a volta? Ou eu vou ter que lutar contra o... Ai, empurrou Vamos lá Ah, não dá, cara Pelo menos por aqui, por baixo, não vai rolar Tem que ser por ali, pelo meio Começar de baixo, não vai rolar Ai, ai Oh, oh, não dá, cara É impossível O vento parece que tem um delay Ó Ah, droga Vambora pra cá, então Caraca Voltei pro começo, jogo Jogo troll Esse é o começo, cara Sai, vento Vento, filha da puta Olha isso, cara Esse é o começo, cara Será que tem que esperar Caramba, tem o caminho certo pra fazer, então Vamos pra cá Não é por... Não é por esse aqui É por esse túnel aqui, ó Eita Ah, é por aqui Ah, é por aqui, galera Não, cara Ah 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 Tá todo mundo cansado Vou ter que fazer de novo A sequência Bora lá Sério que eu usei Usei errado Sem querer Vamos lá Porrada Morre logo Vai tomar Empiria Laser Vamos ter que dar a volta E fazer tudo de novo, cara Isso é ruim Ah Não precisa Vamos ver aqui Ah Ah Maldita Caramba, cara Não vai parar, não Aí Vamos esperar acabar aqui Caramba, agora que eu tô pensando Pra cá É É É pra cá mesmo Será que dá pra vir pra cá E vir por aqui? Dá Agora O difícil É conseguir Aê Não acredito Consegui Pera aí Pera aí Dê uma olhada Mezenga O vento tá muito forte ali Parece que o vento na caverna Flui por aqui Ah Esses buracos Poderiam nos empurrar Pra fora da caverna Se fôssemos pegos Ah Não vamos chegar perto Ok Beleza Tá E aí Ah Beleza O vento não parou Caralho Não acredito Eu não acredito Que a gente parou aqui Cara Não Pera aí Pera aí Olha onde a gente Vem parar Cara Esse jogo Tá de sacanagem Cara Maluco A gente veio parar Na estrada Ah velho Não Olha isso Cara Cacete Galera Caraca Vamos ter que subir Tudo de novo Cara Jogo troll Ó O jogo trollou Agora hein O jogo trollou Agora O jogo trollou No nível subatômico Agora Vamos cortar Toda essa merda Aqui Vamos voltar lá Ah Vamos lá Corta aqui Aí Vamos lá Boa Cara Olha onde a gente caiu Cara Sacanagem né Tá Como é que passa por aqui Sem ser pego pelo vento Cadê Quando é que o vento para Não vai parar não Acho que é só ir rápido Então Ah Cara Que babaquice Aqui galera Olha isso aqui Ah Tem uma pedra aqui Eu vou empurrar Ou eu vou pegar Ou eu vou pegar No caso A essência Dela Eu acho que eu posso Usar A essência Dessa pedra aqui Pra poder colocar Lá Naquele lugar Lá Vamos ver aqui No encounter Eu acho que eu posso Usar essa pedra Lá em cima Pra não cair Vamos ver Vamos ver Enfraquecemos Enfraquecemos A força do vento Aqui Desgraça Elemento fogo Vambora Vambora Isso deve dar Agora Vão para Sadao Sud e Anuenue Por favor E garantam que isso seja um sucesso Você vai ficar bem Nasca Precisamos que você fique aqui e observe Sim Eu consigo cuidar disso Eu tenho um novo equipamento Xanato Xanato Tem alguma maneira de eu ficar para trás Com ela Não, Hilgis Você sabe muito bem disso Está tão preocupado assim com seu irmãozinho Fique fora disso Diga o que quiser Mas não se esqueça Fui eu que consegui o brinquedinho novo do seu irmão Eu agradeço o gesto Já chega É hora de sair Nasca Fude das coisas aqui se puder Porrada Xanato Xanato Oh, que surpresa Se não é o cãozinho de guarda do Quaestor Explique-se Explique-se Por que o Promáquina é tão importante para você Por que você tem que invadir outras terras Veros não te contou nada? É simples Em transformar o mundo Em Máquina O Império pode conquistá-lo Vai começar uma guerra Porque Sim Ah É óbvio, não é? Não seja tão burro Eu não tenho tempo para Ficar com essa conversa Hughes, Valora, Nasca Mostre a nossos convidados Um pouquinho de atenção Eita Deixa eu beber minha refrigerantinha aqui Toda vez que eu me viro O garoto fantasma Está metido aonde ele não deve É tão chato Você tem que aprender a brincar com crianças da sua idade Antes de brincar com os adultos Antes de deixar os adultos com raiva Eita Porrada Vou bater o pequenininho primeiro Bate no pequenininho Caramba Que isso Olha o ataque que eles deram aqui Pura o saque Maluco? Eita Pensei que ele fosse atordoar ela Beleza, laser Meu irmão? Ok Eita Daqui a pouco aquele ali tá morrendo Maluco, cura Caralho, olha a granada Caramba, matou a Milly A gente vai morrer aqui Eu não vou conseguir ressalhar os dois, quer ver? Ah, maldito Filho de uma égua A gente tá indo bem, cara Aí, vamos lá Vamos matar a desgraçada no meio Talvez ela seja a prioridade aqui Eita Ah, cara, não deu pra usar nada Caraca Vamos matar essa mulher rápido Ah, cara Vai apanhar Caramba, cara Vou curar todo mundo Caraca, filho da mãe, cara Ele encheu Ele encheu a vida da mulher Eita Eita Eu quero quebrar isso. Eu vou para a sua parte. 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 Eita, só a Miss O cara tá cego Vamos ver Ela tá quase morrendo Quase lá Boa Não derrubou, não acredito Eu não acredito Eu vou ter que me curar, senão eu tô ferrado Se eu não me curar, eu tô ferrado Ok 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 Nossa Nossa, cara Boa Um já foi Vou tentar curar geral Enquanto eu bato Laser Boa Um já foi Caramba, foi ou não foi? Acho que foi Sim caramba, conseguimos, beleza Beleza, cura Apanhar Ae, cara Não sei como, apanhei pra caramba aqui, hein, até descobri a ordem correta Malditos descuidados Nasca Pegue a máquina-arma Sim, esse Nasca, ele cura Esse era o único problema dele, não se mova Eu não devia ter focado ele Saki, você pegou eles? Eita Pegaram o moleque Pegaram o príncipe O rei Rime Blade Ah lá, ganhamos uma habilidade gelo Parece que o jogo virou, não? Agora sejam gentis e dê um passo pra trás Tentem qualquer coisa engraçada E vossa majestade aborrecente vai morrer Na verdade, vamos pular essa parte Já que não tem motivo para deixá-lo vivo Um rei morto serve tanto quanto um rei desaparecido Não faça isso Não faça isso Eita Papai Senhor Rambari Quer dizer, San Rambari, né? Caramba, velho A espada entrou nele Para trás Para trás Caramba Tio Os cavaleiros de Diadema Nunca recuam Caralho, foi assim que o pai do Ghibari Não, San Rambari, não Celsica vai virar o Umbra Caralho Ela é o Umbra Mas por que agora? Até mesmo o Malpércio sabe a hora e o lugar Já deu o deploy na máquina? Tudo que eu tenho que fazer é matá-lo, não é? É verdade Deu o seu melhor Valara, Hilgis Estamos indo Caraca, o rei Espera, matou? Não me diga, Sagi Agora não Ah, mano Aconteceu de novo As memórias dele, cara Caraca Aconteceu de novo Marno, já está pronto? Pronto? Pronto para o quê? Kujan, é claro Se esqueceu que estamos indo ver o Wiseman Kujan Kujan Wiseman Ah, entendi Voltamos para cá Vem, Marno Rápido, temos que sair Ou você vai ficar para trás Caramba, doido Voltamos para as memórias aqui De novo Droga Celsica está com problema Temos que voltar Acalme-se, Sagi Quando você Quando voltarmos Quando vamos voltar Está fora do controle Enquanto estivermos aqui Temos que fazer as coisas Seguirem o rumo delas Caralho Borracha Caralho Deixa eu pegar Freezing Rain Vai Ah lá Farinha Eu não sabia que dá para fazer algo com essa farinha aqui Espera aí O que eu faço aqui com essa Vamos jogar essa pedra fora aqui Pro Aham Essa menina aqui queria um negócio pro Pro cheiro das coisas, né Mas eu nem tenho Ficar voltando para cá é bizarro, né No meio do combate Que bom que vocês todos estão aqui Vamos para Kuya Nosso objetivo, é claro É se encontrar com o Wiseman Você está falando sério, então? Você realmente quer ir direto para ele? Sim O mundo está arruinado se não Fizermos essa programação Quer dizer, se essa programação continuar É verdade Ele está até mesmo tornando a essência das pessoas em Magnus Estava tudo bem quando estávamos colocando objetos em Magnus Mesmo que fosse Muito útil Mas Era muito útil Mas que tipo de tolo trata humanos como objetos? As pessoas dependem muito de seus corações Nem me diga Tudo o que eles pensam é em fazer seus corações serem mais fortes É porque com um coração forte você pode usar magia E voar pelo céu E assim que esse poder Tomar conta de você Você começa a fazer coisas terríveis Eu não quero perder meu corpo Como vou segurar a mão de alguém sem meu corpo Temos que fazer o Wiseman entender isso Temos que colocar o fim nessa Promagnação Caramba O Promagna e o Promagna Eu falei programação O Promagna e o Promagna são a mesma coisa No passado alguém tinha um sonho De tornar tudo Promagna E no futuro é Promagna Quanto mais ficarmos aqui conversando Mais tempo temos que Mais pessoas vão virar Magnus Temos que ir Ei, eles ficam falando sobre Promagnação O que isso significa? O povo desse mundo consegue transformar os outros em Magnus No nosso mundo Não dá pra colocar uma criatura viva em Magnus Mas você viu quando chegamos aqui O povo do coração Tinha coração Mas não tinha corpo Talvez 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 ver Não é a palavra correta Nós sentimos que eles estavam lá Mas o meu ponto é esse Talvez não é o que eles estão falando Talvez não seja o que isso significa Magnus é a essência de algo Então o que vimos era a essência das pessoas O Magnus delas Esse Weisman é intrigante Deveríamos ir com eles Caramba, cara Tá todo mundo na parte de cima Vambora Todo mundo foi pra lá Eu não quero ficar molhada Ela quer algo cheiroso Mas eu não tenho Pra dar pra ela O que essa mulher tem pra vender Nada bom Nada útil Eu não sei se quando a gente volta no tempo Quebra a imersão do jogo Acho que quebra um pouquinho, né? Mas é interessante porque eu quero saber Por que que o Sagi Fica voltando no tempo Pra essas memórias aqui De quem são essas memórias Por isso que Eu acho legal essas partes aqui Vamos voltar, Quiz Cuidado, Seth Não faça nada tolo Ele vai ficar bem Vamos voltar assim que Conseguimos convencer o Weisman Ninguém vai fazer nenhuma loucura Com o casamento de você e o Seth chegando Não é, Seth Eita Seth Diz algo, Seth Ela tá preocupada Desculpe, não farei nada sério, querida Cuide de nossa casa enquanto eu estiver fora Entendido Traz presente pra gente Promete Eu prometo Só espere pra ver o que eu vou achar Se comporte Caramba Cara, essa é a Terra Essa é a Terra Ah, olha só Vilarejo de Rásalas Sand Feather Nest Essa é a Terra, bicho Deixa eu ver um negócio aqui Vamos pegar a seda do bicho Tem um negócio aqui que tem um cheiro diferente, não tem? Vamos pegar e entregar pra menininha Talvez ela aceite o negócio daqui O que tem aqui dentro? O que? Tinha um amuleto aqui, cara Eu não me lembrava Tosse Eita porra Aqui em cima tem uma parada pra pegar Vamos pegar Não tem Sand Feather Isso é engraçado Não tem aquela criatura aqui Opa Opa O jogo manda aí direto pra lá Mas eu vou vir pra cá Eu quero pegar o negócio aqui Caraca, eu dei mó voltão, né? Tudo porque eu queria pegar o casulo do bicho Que eu tinha jogado fora Eu vou jogar esse sal fora Eu vou jogar esse Flame Eyes fora Vamos vazar daqui Será que essa areia tem um cheiro bom pra menina lá? Deixa eu ver aqui Ela é aromática É Ela é aromática Tá escrito que é aromática Deve ser o item que a menininha quer Eu odeio não fazer as side missions do jogo, né? Vamos lá Vamos entregar pra criança aqui Trouxe aqui pra você, garotinha Aê Pronto Se eu colocar isso na minha roupa O cheiro não vai ser perceptível Obrigada Eu tô segurando isso pra comer faz um tempo Nossa, filha da puta Caralho Ela me deu um negócio Ela me deu um negócio ruim, cara Filha da mãe Vambora Ela me deu um troço Eu vou salvar aqui Eu vou Aumentar o nível dos personagens aqui na igreja Porra, ela me deu um negócio Tóxico pra comer Ah, eu ganhei um amuleto Ah, classe Eita, faltando experiência Aí é foda, né? Safado Pula Pula, pula Pula, pula, pula Comprar aura Pro sag É Crush Vamos comprar, vai Pra melee eu vou comprar Speed E pro guilo Eu vou comprar guard Pronto Eu ainda não posso abrir isso aqui Ok Tá todo mundo tranquilo aqui Salva aqui bonitinho Vamos lá O que é que tem aqui? Matar highlands Caramba Essa chuva esmaga o coração dos outros Caramba Os monstros aqui são fortes, é? Esse velho mandou Ei Pera aí A chuva derrete o coração das pessoas aqui E os monstros são muito poderosos Tá bom Não dá pra lutar aqui não Vambora O velho não deixa lutar aqui E ele manda eu ir embora É a cidade do sag Caramba, cara Olha as pessoas Nada mudou aqui Eles ainda são dependentes do coração deles Cara, essa é a cidade do sag Só que no passado É por isso que eles estão bem Por isso eles são tudo o que temos Primeiro E mais importante Wiseman está na mansão dele do outro lado da cidade Agora faz sentido Por que que o sag Ele é Ele é Ele é conectado com essas pessoas Porque Ele Ele tem alguma conexão com a cidade do passado, né? Do jogo aqui É incomum andar a pé, não é? Hoje em dia Essa é cuja A cidade prospera Por causa do poder do Wiseman Uma cidade onde os sonhos se realizam E uma cidade onde logo Ninguém mais vai viajar a pé Caramba Bom, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar por aqui, tá? É Eu pensei que fosse ter Uma conclusão aqui Nessa parada aqui Mas vai ter muito diálogo aqui No episódio que vem A gente resolve isso aqui, beleza? Fui!